O Natal de Pato Branco será em termos mais reduzido este ano por conta do decreto municipal que determinou o corte nas despesas públicas. A programação teve seu lançamento no Centro Cultural na manhã desta sexta-feira com a presença de crianças da Rede Municipal de Educação, autoridades e do prefeito Robson Cantu que falou sobre a programação deste ano. A cidade vai ficar linda, maravilhosa, nós não vamos fazer o decile, mas pode ter certeza, vai ter muitas programações gratuitas e com o povo patobranquense lá, mostrando o seu talento, a sua vontade de fazer o Natal mais humano, com calor humano e é isso que nós queremos do Pato Branco. A programação de Natal em Pato Branco está prevendo uma série de eventos, de atrações e de atividades que prometem movimentar a cidade neste Natal denominado Natal da Gratidão aqui no município. A população vai sentir a falta do desfile de Natal que não vai acontecer este ano, mas o município assegura que não vai faltar atrações para que a cidade viva a magia do Natal. O diretor do Departamento de Cultura, Jean Venancio, assegurou que teremos, inclusive, algumas surpresas. Diante de todas as linguagens aí, né, da arte, da cultura, a gente vai ter, vai ter teatro, vai ter dança, vai ter música, né, shows, vai ter interação, vai ter os artistas das artes visuais presentes, Então, a casa temática, né, vai estar muito bem enfeitada, a praça, os pontos estratégicos. A praça vai ser o epicentro aí da programação. Vai, vai ser, vai ter, a gente tem uma surpresa aí para logo falar para vocês aí o que nós vamos colocar lá este ano. Então, vai ser, né, a questão da decoração aí com aquela movimentação que a gente sempre faz no final do ano. Então, vai ser, né, a questão da decoração.